a remoção do tanque para limpeza e descontaminação de todo o resíduo das bactérias que o tanque de combustível diesel produz pela sua pelo seu armazenamento naturalmente por causa do seu armazenamento o tanque de combustível ele sofre a alteração de temperatura movimentação pressão e aí produz bactérias uma sujeira interna do câmbio estamos fazendo aqui a remoção do câmbio para fazer a limpeza olha isso e vamos daquela que um pouco daquela conferida esse câmbio aqui o serviço de freio protocolo águia essa sujeira aqui por mais que alguns jornalistas dizem digam que aqui não tem nada que se suje mesmo assim a gente limpa não é mesmo que tem gente que fala que aqui no freio traseiro não tem nada que se suje duvida escuta aí mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento o que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi em nenhum momento de sua dissertação incoerente o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional todos neste salão estão mais burros por ter escutado isso viram só não importa que essa galera do que essa turma dos mal-vindos falem a gente vai limpar assim mesmo o tanque com ouro desnope aqui ó sequer soja milho na cena aqui em cima olha aí que beleza nem a falar aqui vamos fazer uma primeira uma primeira limpeza externa desse tanque estamos fazendo freio aqui ó na dianteira e se a caminete já fez serviço aqui na águia com certeza olha a o emperequetamento na pinça até ganchinho na pinça e vamos descarbonizar daqui a pouco chega oeste não vamos ver a quilometragem dela vamos descarbonizar vamos tirar esse step fora vou tirar o o step fora ó e é cliente agora desvio da águia ali ó e vou tirar esteve fora vamos conferir esse tanque por dentro vamos fazer uma revisão né tá revisão brutal não na revisão brutal é localizada que inclusive já foi em duas partes ele fez uma primeira parte anteriormente com troca de óleo de câmbio essas coisas agora também essas partes secundárias descarbonização limpeza de tanque e freios beleza vamos conferir mais detalhes e toda essa como está este tanque por dentro puxa vinheta senhores e senhores são senhores e senhores são da sonho de que os falam é o netão falamos direto tá vai hoje é segunda-feira senhores e senhores são da sonho de que os falam é o netão falamos direto da agro mecânica 4x4 do sinopo do mato grosso e vamos começar mais um pda 4x4 pda seu canal de vinheta classe a seu canal preferido assista o vídeo fique fã a agora foi ou vocês viram troca a lux mais uma toyota rai lux mais uma revisão brutal mais uma descarbonização mais uma limpeza de tanque se você quiser ver coisas diferentes você vai procurar o canal do bóris vai procurar os bães vai procurar o canal receita vai procurar o canal de carro elétrico vai procurar o canal do clube do renegade que você vai ver coisas diferentes lá aqui não que é brutalidade máxima olha a desculpa olha olha aquela desculpa olha você tá vendo que é desculpa ali vamos lá ver desculpa certamente que sim olha só essa cena épica rai lux nevasca bem de branca ao fundo ali aquela cena que gostaria que tivesse acontecido certo a desculpa aqui tirando vamos trocar o aditivo do radiador para limpeza do do radiador e colocar aditivo novo certo vamos descabou descarbonizar limpar o painel frontal olha o painel frontal como tá olha aí e vamos fazer uma limpeza de painel frontal olha só o protetor do tanque e olha como é que ele sai e daqui a pouco você confere como é que ele vai voltar e aqui o a parte as partes do motor onde faremos aqui uma uma vez uma desbolhada já está feito nós vamos fazer uma revisão total ali em tudo isso que tá falando e eles vai que eu falei senhoras e olha isso o peito de aço está ali pegar até aqui ó bonitinho assim porque como vocês viram já fez a revisão e a gente pinta o peito de aço para colocar de volta aí o protocolo agra marca território vocês sabem né olha lá aqui as peças ali da frente do motor as carenagens laterais olha isso aqui vão ser lavadas olha só aqui é disco que é campana disco é os dois né disco pastilha sapato mg freio mg freio são a indústria brasileira o que importa isso aqui ó esse que eu gosto vai ver isso aqui ó made in Brasil certo sapata e coxinho aqui a gente usa sapato coxinho não sapata e reparo da pinça e tem diversas peças de freio trava pinos mg freio a gente usa recomenda fácil olha aqui só os coxinho do motor que eu falei que eu tive meus coxinho aqui ó tá aqui o aqui é o freio agora não aqui a campana bt-40 e 42 12 a campana ali é disco as peças da revisão e fazendo aqui toda essa essa limpeza desbulhada na caminhonete certo vocês viram no começo do tanque já tá fora já tá no lavador aqui ó o tanque tá no lavador ele está de molho ó ele tá de molho na limpeza na pré limpeza externa ele tá de molho ele tá de molho quando nós temos essa pré limpeza externa passa para uma limpeza profunda limpeza interna tranquilo só isso quem quer acompanhar já sabe de tudo isso vocês esperam que eu faço nessas coisas com vocês viram esperavam que eu falasse de Boris Barnes certo vamos fazer aquela revisão para o cliente aqui como é que tá tampa traseira se tiver duro nós arruma não tá aqui ó a gente tava traseira também já livrinha sensacional né sensacional seus a Geraldo aqui ó acho que vocês já viram o vídeo Geralda antes eu tô gravando junto nesse exato momento da Geralda e dela porque o da Geraldo aqui não gravando o penúltimo vídeo tá pronta certo 98 por cento pronta essa caminhonete tá vamos colocar o step estamos terminando aqui a parte de montagem de tudo que a gente mexeu nela e vamos sair para o teste já foi em Santa Carmen duas vezes essa caminhonete tem vários vídeos no canal dela foi feito motor câmbio revisão e enfim essa aqui já vai ter o vídeo dela tô gravando tô gravando com com simultaneamente ao dessa Hilux branca aqui show de bola senhoras e senhores daqui a pouco a gente confere como é que tá essa descarbonização como é que tá essa carbonização e a sujeira dentro do tanque se eu não mostrar o copo no serviço de limpeza de tanque a galera fica grisada ó Messias você tá usando a luva química aí né meu filho muito bom ali senhoras e senhores ó vamos desmontar senhoras e senhores aqui tá aqui mesmo aí quem chegou aí olha aí e vamos ver como que tá o módulo do 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 pescador de combustível aqui E aí e aí e aí olha isso aqui não tá um prático limita que é esse aí mesmo aí ela E olha lá dentro Vira aqui pra nós Vai pra derramar Vai Vai Nossa, vê aquela chisteira ali Senhoras e senhores É isso aí Vou repetir de novo Todas as vezes tem limpeza de tanque Sempre vem alguém, nesse exato momento Tem alguém que não conhece o canal BDA 4x4 Vem assistir esse vídeo por causa disso De limpeza de tanque, sujeira, uso de aditivo E demais temas relacionados Nada substitui Nada substitui A física, certo? Nada substitui a física Quer dizer o que? Quer dizer Que se eu colocar o aditivo O Bardal Max S10 aqui Nesse combustível Desse jeito Desse jeito Ele vai Pegar essa sujeira aqui E concentrar ela no fundo Verdade, mas ela não vai fazer a sujeira sumir Não tem como um aditivo fazer Essa sujeira aqui, ó Essa sujeira sumir Não tem como Então por isso que a gente fala Tira o tanque Limpa Aí você adota Um aditivo Beleza? Agora Mecanicamente nós vamos Eliminar essa sujeira Lavar essa peneira Vou mostrar pra vocês E adotar o Max S10 Nesse veículo aí Tranquilo? Como eu falei pra vocês Tá aqui Ah, vamos trocar o O sensor de nível já Colocar DS Porque sensor de nível Você mexeu nele Ele já Dá Problema também Aí depois tem que tirar o tanque Fazer garantia Enfim E não é uma peça cara Olha o TBI aí Quem lembra do vídeo do Quem lembra do vídeo do Do Marcelo? Olha aí E daqui a pouco Vamos conferir o restante Dos componentes Da carbonização ali E o menino chinês Vai tirar também O filtro pressurizado Daqui a pouco A gente olha tudo isso aí Eis o protocolo Águia de limpeza De tanque Olha aquele módulo Que vocês acabaram De assistir Olha como está Olha isso aqui Olha a higienização E lembrando que essa sujeira Estava aqui dentro Agora está pronto Para a gente montar novamente Para voltar para o veículo O tanque está aqui Olha a limpeza desse tanque E vamos fazer um contraste agora Vamos lá olhar O filtro pressurizado agora Como que ele está Vamos ver aqui Para os senhores Esse aqui está ele mesmo Filtro pressurizado Se ele for para a gente ver Está até Arrasoado Não, está não Ela sujeira lá no fundo Olha o barrinho lá Olha ele ali O barrinho O barrinho Olha ele aí Está vendo Esse barrinho aí Passa para a corrente Meu amigo E aqui vamos trocar Olha a direção Olha como estava Olha a direção Dessa Hilux Senhoras e senhores Olha aqui Olha E o cheiro terrível Cheiro terrível De Queimada Aqui na hora da direção E aqui O coletor De demissão dela Olha a altura Olha a altura Está quase tampada Ali Está acabando de desmontar Aquele componente Ali A gente vê Queimada O queimada O queimada Olha isso Então vocês viram Um contraste ali Um contraste ali Já protocolizado, devidamente limpo Aqui os componentes Que serão feitos Esta limpeza Certo, olha aqui A parte de cano De bico Olha só Daqui a pouco vocês vão conferir Todas essas peças aqui devidamente Protocolizadas Disco e pastilhas montados Olha isso Sensacional Sensacional, senhoras e senhores Sensacional Calma que não está pronto Eu vou dar um periquitado nessa pinça ainda Calma Deixa eu terminar Está só no meio do serviço Olha lá Olha o freio traseiro Que é isso, hein Lubrificado Higienizado Sapato MG Freios MG570 Da Hilux A Hilux Dormin 5 de antes Todas, tá Inclusive a 16 de antes Olha aí Desse jeito até Boris Boris se rende ao protocolo Águia E vou resumir com duas palavras Parabéns Vira aí Então a palavra nova na internet Que é tancar Nem Boris Boris consegue tancar o protocolo Águia Senhoras e senhores Protocolo Águia É uma forma superior De manutenção automotiva E claro Você ainda não mostrou aqui na metragem Olha aqui 182 mil Hilux 2020 Excelente ano, tá Dessa safra Tubarão aqui Excelente ano, viu Você pode ver que é uma caminhada de 182 mil Estamos fazendo A manutenção regular dela Manutenção regular A gente faz troca de óleo tudo com ela Vocês estão vendo que está Inclusive vamos trocar o motor de partida, tá Vai trocar o motor de partida Fica pressurizado Inclusive está aqui o novo Olha o novo aqui Aí, olha Motor de partida novo está aqui Óleo da direção Fluido de freio Campana nova Sensacional, né E ele mesmo Filho de Dona Salente O menino mais chinês do mundo Olha lá O tanque voltando para o lugar Senhoras e senhores Olha aí E o tanque voltando para o lugar Higienizado, lavado E olha aqui O que é o módulo Da bomba de combustível Ó, os canos lavou, né Messias Senhoras e senhores Aqui se sabe Esses canos foram lavados Pega até sol Esses canos aqui Lavou o módulo Olha aqui, ó Detalhado, lavou o módulo Bem travado Certinho Está aqui agora É só voltar para o lugar Beleza? Só voltar para o lugar Eis o protocolo águia De descarbonização Veja aqui Senhoras e senhores Se lembram como estava Essa peça Olha isso Olha aqui Os parafusos Todos limpos Higienizados Lavados Filtro pressurizado Demais tubulações Filtro de combustível Montado TBI EGR Olha isso Então é desta maneira Que a gente trabalha aqui Quando a gente descarboniza Uma peça Olha isso aqui Olha o detalhe Dos parafusos Olha o detalhe Dos parafusos Tem mais parafuso Embaixo aqui? Tem não Olha aqui Até os parafusos São limpos Para voltar Para a camionete Então os parafusos Aqui o alternador dela Coxinhos do motor Também foi trocado Quebrado Partido Coxinho do motor Partido Um partido Um cansado Trocamos os dois Sensacional Então é isso Essa é a nossa forma De trabalhar aqui Desta maneira Que a gente trabalha Aqui na Águia Automecânica Fazendo A descarbonização E vou resumir Com duas palavras Parabéns Muito bem Muito bem Agora foi feita A lavagem do painel frontal Olha aqui Olha isso Protocolo 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 Olha lá A gente não lava Só o radiador A lava o radiador Não A gente lava o radiador Está ali Vocês vão ver Faz a lavagem do radiador E faz A Lavagem do painel frontal Deixa eu subir isso aqui Para vocês verem Melhor Dessa vez Eu não filmei A lavagem Pronto Agora dá para ver Olha só Sensacional Né senhoras e senhores Este é o protocolo Águia De limpeza De radiador Vocês acompanharam Todo o serviço De descarbonização Todo Que foi feito Aqui no motor Limpeza de tanque Tudo E está aqui A outra coisa Que vai trocar É o alternador Vou ver Esse alternador Aqui também Olha aí Olha aí Fiz uma troca De uma Hilux Aqui agora Olha lá Olha lá Quem está ali No fundo Ela mesmo A borra Olha ela ali Parece Uma bactéria Olha ela se movendo Aí A escurinha Está vendo Sua pilantrinha Olha que pilantrinha Aí Olha ela Olha ela aí Vai Vamos embora Acabei de mandar um áudio Para ele aqui Ele está na fazenda Não chegou ainda Vamos ver com ele Se ele autorizar A colocar assim Está muito pesado Já lavamos de novo E está muito pesado O radiador Vou mandar esse vídeo Para ele depois Vou mandar esse vídeo Para ele depois Assistir Para ele entender Mas eu sei se consegue Colocar o radiador Novo aqui Tranquilo Então é isso aí Estão escutando O motor já está Na melodia Meninos chineses Aqui fazendo a regulagem Do freio Escuta a melodia Olha a melodia O cliente não Atualizou o troco Do radiador Falou para deixar Acima um pouco Beleza Não tem problema Olha aí Que melodia Senhoras e senhores Que melodia Foi colocado combustível Novo aqui O galão Inclusive Olha o galão Aqui Ela estava mais baixo Chegou aqui o galão Com combustível novinho Óleo desnovinho Colocou Sempre que se faz Limpeza de tanque Tem que ser trocado O combustível Não pode deixar O combustível junto E olha lá Não importa Que é uma descarbonização Que é uma limpeza De radiador Isso que você acompanha No vídeo Menino chinês Agarrado na orinha Vai lá Fazer Engraxamento Do cardan É meu amigo Vai engraxar O cardan Olha só É isso aí É isso aí Sensacional Não é mesmo Graça azul Graça azul Ele fala assim Netão Você não cantou Graça azul hoje Azul Azul Caneta Caneta azul Tá marcada Com minhas letras Pequenos detalhes Que fazem a grande diferença Aqui Ela mesma Com as presídia Com as presídia da mão Aqui Finalizando o serviço Trocou as presídia Uma presídia nova Aqui Nova aqui Três letras Na sua mão Aí Aqui Tudo quebrado Tá vendo Tudo folgado A gente foi E colocou Na baba de águia Tá vendo Pequenos detalhezinhos Que fazem uma grande diferença A gente confia Isso aqui A gente não vai cobrar Do cliente Ou vai cobrar Vai cobrar ou não Não Fazendo a revisão Aqui Todas as finalizações Estou de cortesia O cliente Tá bom Agora se você vier Fazer esse vídeo Trocar a presídia Tem que pagar Ó o botão Uma bateria nova A bateria Tava com problema Impressionante Como nesse caminhonete A bateria faz diferença Impressionante Estamos nos testes finais Aqui Daqui a pouco A gente encerra O serviço Depois desta saga Depois dessa epopeia Revisão brutal Vamos terminar Dando aquele talento Aqui pro cliente Olha que perequetada Afinal Olha lá Víduos sendo limpos Olha só Demos uma mão de cera Nela Olha Olha Fica lisinha Olha Passa a mão Segunda Que tá lisinha Não tá lisinha E aí Perito migo Fazendo a perícia Do polimento Polimento não Do enceramento Daqui a pouco Zé Frisinha Isso não é polir Isso é encerar Ai de mim Zé Frisinha Onde que Que oficinas de entrega Carro encerado Zé Frisinha Claro Tudo você compra Pacote de serviços Do menu De serviços Aqui da Águia Automecânica Né Você compra esse menu Certo Amanhã de manhã O cliente vai buscar ela Vamos ver o seguinte Vamos Escutar essa melodia Amanhã de manhã Não vou escutar agora Não porque tá de noite E de noite É melhor Olha o apresentador Aqui E essa que tem estilo Garboso Essa câmera aí Tem estilo Garboso A Garbosa ali Certo E olha aqui O estilo dessa aqui Estilo Garboso Estilo Garboso Show de bola Então amanhã A gente escuta Essa melodia E termina o vídeo Sensacional Bora lá Tchau 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 E aí Gostou da emperequetada Final aí É meu amigo Essa câmera aqui É netão Primeiro que o cliente Contratou a lavagem E o detalhe O deteio águia O águia deteio Olhos É Deteio olhos de águia Entenderam A referência Olhos de águia No deteio Muito bem Sério E mais Tirando tudo isso Ainda Ainda Essa caminhonete Deu um BO Após a montagem Deu um BO sério Daqueles BO Assustadores ainda A gente falou Meu Deus O que que aconteceu Quer ver o BO Assiste aí O BO Assiste aí Acelera Torne-se Viram aí Quer saber Que história É esse BO O que aconteceu Torne-se membro Deste canal Lá na área De membros Tem uma história Contando tudo O que aconteceu Nessa caminhonete Aqui Esse BO Tudo tá lá Certo Aqui no Canal normal Fica Os vídeos Aberto ao público Aí os segredos Escondidos Os segredos Os códigos Da águia automecânica Somente para Os membros Deste canal Se fosse você Eu virava membro Tem cada vídeo Sensacional Teste Olha tudo Vai lá Que você assiste lá Tranquilo E assim Nós ensinamos Mais um vídeo Então você falou Que ouvia a melodia É mesmo Deixa eu dar a partida Da melodia Aqui Deixa eu dar a partida Olha aí Olha o deteio Da águia O que vocês acharam O que vocês acharam O que vocês acharam Chave não detectada Cadê a chave Vamos lá Vamos lá É aqui que pode A chave dos carros Dos clientes Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ô Ô Messia Acelera aqui Messia E agora vamos ver se a fumaça parou Para a fumaça branca Vai de novo Beleza Pode desligar Viu Viu Parou a fumaça Quer saber o que era essa fumaça aí Vire membro desse canal Agora Não perca mais tempo E comenta alguma coisa Pelo amor de Deus Gente a gente está na campanha Comenta cristão Pelo amor de Deus Tá certo Show de bola Ah outra Uma dica para você Amigo mecânico Que trabalha na área Vai na aba Vai aí agora Nos comentários fixados Ou neste link aqui Neste link aqui Ou aí Na descrição do vídeo Como está fixado não Na descrição do vídeo Tem um link Para o curso Do Donato Alinhador Geometria Veicular É um pigredo Que você faz na sua carreira Para você atender melhor O seu cliente Você é mecânico Profissional da área Porque hoje em dia Gente A gente tem que ser Eu gosto de trabalhar Nesse modelo de revisão Certo Então o clima é reclamável Você de pneu Comendo Puxando Vibrando Isso tudo Está relacionado Alinhamento e balanceamento Então é bom Você ter esse conhecimento Vai lá Que tem um curso Sensacional para você fazer Que eu já fiz O Samurai Nosso Alinhador Já fez também E é ótimo Beleza Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau Tchau